Horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, acidente no bairro Santo Antônio em Caratinga. Van desce de ré, bate em motocicleta estacionada e só não continuou porque parou no muro de uma casa. Por sorte, não houve feridos. Olha só a imagem, o desespero do motorista, um grande susto para o motorista. Você divide a sua internet com alguém? A Polícia Federal monitorou em Governador Valadares um ponto do sinal de Wi-Fi. Um dos usuários era investigado de crimes sexuais. Em caso de suspeita, todos os outros que compartilham podem assumir algum risco de ser alvo de eventual fiscalização. Agosto Lilás, uma cidade do Vale do Aço, registrou no ano passado quase 500 ocorrências de ameaças contra as mulheres. Isso que a polícia fica sabendo, porque nem todas as vítimas têm coragem para denunciar os agressores. Eu te conto em qual cidade, agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record. Oferecimento